Olá pessoal, hoje eu venho ensinar pra vocês uma oração muito poderosa, uma oração forte, serve pra meninas que gostam de meninas, meninos que gostam de meninos, tá? Então pode fazer com toda fé essa oração aqui é pra todo mundo, não tem data, não tem dia, não tem hora, pode ser feita dentro de casa, três vezes ao dia eu recomendo, de manhã, de tarde, de noite. É uma oração muito boa, já comentaram aqui no canal que essa oração funciona, algum do pessoal que olha, que comentou no canal, e eu tô trazendo pra vocês a pedido de muita gente que tem visto esse comentário e falou, Shelby, coloca pra gente, que a gente não tem conhecimento às vezes do seu blog, né? Meu blog tem muita coisa muito boa também. Mas enfim, vamos pro canal, né? Ajudar vocês aqui que o pessoal gosta de me ver falando, ensinando, então é isso. Fazer com toda a sua fé sem duvidar. Shelby, oração é boa? Gente, tem gente que voltou no casamento apenas com oração, não precisou fazer simpatia nem nada. E eu vou tá deixando aqui os links das orações poderosas que eu tenho aqui, vamos dar like nelas também, tá, pessoal? Entra lá no vídeo, dá like, fortalece aqui o canal, deixa o joinha, se inscreve, tá? Porque, olha, são muito boas, muita gente voltou. Eu não preciso provar pra vocês que não, por quê? Porque vocês vão ver o comentário de muita gente que fez, porque querendo, aqui o canal é honesto, a gente deixa os comentários positivos, a gente também deixa os negativos, pra pessoa ver, porque nem pra todo mundo dá certo, às vezes falta fé, às vezes ansiedade, não deixa, mas enfim, vamos pra oração que é isso que vocês querem. Fulano, cachorro. Fulano, tu has de me trazer em teu coração, assim como a Virgem Santíssima traz o seu amado filho, as tuas alegrias serão somente quando tu me vires, tu has de me trazer em teu pensamento e em teu coração, assim como uma mãe traz seu filho, tu has de sentir tristeza em seu coração, como Nossa Senhora sentiu quando andava à busca do seu amado filho. Meu Senhor Jesus Cristo, assim como Deus transforma tudo quando quiser, assim eu acabarei com este teu mau gênio soberbo. Debaixo do meu pé esquerdo eu te trarei, tudo que tiveres me darás, o que há da boca dos falsos amigos ouvires, tu has de nunca acreditar. Tu não has de ficar desesperado sem passar nem sequer um dia sem comigo falar, por mim terás muito respeito. Eu, fulana de tal, que sou a tua dona, senhora e destino, que assim seja, assim será e assim está feito. Pessoal, três vezes ao dia, todo santo dia, até você ver a pessoa aqui comendo na sua mão. Funciona? Muito. Teve muita cliente minha que trouxe o amado, que a pessoa não queria nem ver na frente e trouxe. Então pessoal, aqui a coisa é testada, a gente só coloca a simpatia que funciona. E é isso pessoal, agradeço a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. E é isso pessoal, agradeço a todos.